Nesta primeira fase, a Secretaria Municipal de Transporte irá apresentar o projeto básico do edital que prevê a concessão definitiva do transporte coletivo urbano. Há quase dois anos, o transporte público da capital vem sendo prestado por meio de uma autorização emergencial. Dá o maior conhecimento, da forma mais ampla possível para a população, do que é o modelo de transporte coletivo que nós queremos para a cidade. Então, é um modelo que é da população, é da comunidade. O prefeito Dr. Hildon Chaves, ele determinou como prioridade máxima da Secretaria preparar essa minuta do edital, o projeto básico, para que a gente faça a licitação do transporte coletivo, que há muitos anos a cidade não tem essa licitação. Hoje nós temos aí um termo de autorização precário emergencial, operando a empresa que opera o sistema, o consórcio sim, opera nesse termo precário. A audiência está prevista para 9 de maio, às 9 horas da manhã, no Teatro Banzeiros. Na proposta no edital, está o que o Secretário Municipal de Trânsito vem chamando de um novo modelo do transporte público. Houve aquele processo da caducidade e aí foi feita uma troca de empresas. Hoje o que nós estamos fazendo é um processo completamente diferente. Nós não vamos fazer uma licitação para trocar a empresa de ônibus. O que nós estamos propondo no projeto básico e na minuta do edital é dar um novo modelo de transporte coletivo. Ou seja, nós vamos trazer inovações que hoje não é possível ser implantado. Nós vamos trazer modernização para o sistema, um novo modelo de integração, um novo modelo para se fazer com que o transporte chegue e atende a população de fato como ela precisa. O reajuste da tarifa também é uma proposta que a população terá acesso no documento. Com relação a isso, com relação ao valor da tarifa, os estudos apontam como está a operação hoje. Se não for feita nenhuma melhora, não aumentar o número de veículos, não aumentar a frequência, se tiver como está hoje, não há que se fazer reajuste de tarifa. A previsão é que até junho seja lançado o edital oficial para o chamamento das empresas interessadas em operar o transporte público de Porto Velho.